Diário de Santa Faustina Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje vamos meditar dos parágrafos 704 ao 706 Do Diário da Divina Misericórdia Assim fala Santa Faustina Passo todo o tempo livre aos pés de Deus oculto Ele é meu mestre, pergunto tudo a Ele, tudo lhe conto Daqui retiro forças e luzes, aqui aprendo tudo Aqui recebo luzes sobre como proceder com o próximo Desde que saí do noviciado, me encerrei no Sacrário com Jesus, meu mestre Ele mesmo me atraiu para esse fogo do amor vivo Em volta do qual tudo se concentra Sinto dores nas mãos, nos pés e no lado Nos lugares em que Jesus foi transpassado Sinto especialmente esses sofrimentos Quando encontro com uma alma que não está em estado de graça Então rezo com fervor Para que a misericórdia de Deus envolva essa alma Um dia de São Miguel Arcanjo Vi esse guia perto de mim Ele me disse essas palavras Recomendou-me o Senhor que eu tivesse um especial cuidado por ti Sabe que és odiada pelo mal Mas não temas Quem como Deus E desapareceu Contudo Continua a sentir a sua presença E a ajuda Rezemos Ó sangue e água Que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água Que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água Que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água Que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Santa Faustina Rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Do teu corpo brota sangue e água viva Vaz caindo suavemente em meu interior Te recebo com temor e me comovo Cristo vivo Deus está presente em meu pobre Coração Do teu corpo brota sangue e água viva Vaz caindo suavemente em meu interior Te recebo com temor e me comovo Cristo vivo Deus está presente em meu pobre coração Deus está presente em meu coração Vaz caindo suavemente em meu coração